A tua lâmpada não pode apagar, mas a boa notícia é que tem óleo pra tua lamparina aqui hoje, tem azeite pra tua lamparina aqui hoje, Deus vai te encher, você vai sair daqui aceso, você vai sair daqui com a tua lâmpada acesa e vai dizer, Senhor, eu preciso guerrear, eu preciso guerrear outras guerras, por quê? Porque eu sou referencial na minha casa, eu preciso ganhar minha família pro Senhor, por favor, Senhor, mantenha a lâmpada acesa, quero convidar você pra abrir comigo, por favor, a sua Bíblia, no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, por favor, abra aí a sua Bíblia, se você está com o seu celular, abra o aplicativo do seu celular, Mas por favor, acompanhe conosco essa leitura aqui, todos acharam, amém? Se você não achou, pega uma carona com a gente aqui, eu quero ler com você aqui, como é que começa o versículo 15, gente, vocês podem me ajudar? Como é que começa aqui, antes da vírgula ali, o que está escrito ali? Você pode ser melhor, o que está escrito? Mais uma vez, irmão, o que está escrito? De novo, olha como é que o texto começa, de novo, Novamente, já reparou que algumas coisas acontecem na nossa vida, e a gente fala assim? De novo, de novo, vou dar um exemplo pra você, Você precisa chegar 9 horas da manhã em Niterói, aí quando você desce a Alameda, e você vê a Alameda parada, o que você fala? De novo, você tem que estar no Rio, reunião, 8 e meia da manhã, aí você já passou pela Alameda, Quando você sobe a ponte, quando você olha para o vão central, o que você fala? De novo, todo dia, meu Deus, de novo, Sabe aquele momento, que você pega o boletim do teu filho, no final do trimestre, e vê aquela nota vermelha, o que você fala? De novo, de novo, novamente, mais uma vez, de novo, repetiu, a mesma coisa, todo tempo, em todo momento, de novo, De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel, Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus, e Davi ficou o que? Ficou o que, irmãos? A igreja toda ficou o que? Muito cansado! Muito cansado! Por que que Davi ficou muito cansado? De novo! A mesma coisa? De novo! Davi cansou! Versículo 16, Esbibenob, Disse o que? Que mataria Davi, por quê? Porque estava cansado, porque estava fazendo as coisas de novo. Versículo 17, Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou os filisteus e o matou. Então, os homens de Davi juraram dizendo, o que que eles juraram? Repita comigo, nunca mais. Mais uma vez, nunca mais. Nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que o quê? A lâmpada de Israel não se apague. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, Para ministrar com você aqui nessa noite. E antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse, Para a pessoa que está do teu lado, o tema dessa mensagem. Fala com ela assim, Quando a vida cansa. Repita mais uma vez comigo, Quando a vida cansa. Eu não sei você, Mas eu conheço algumas pessoas que, A vida está cansando. A vida está desgastando. E é isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. A vida de Davi, Desse grande rei de Israel, Sempre foi num ambiente de guerra, Sempre foi num ambiente de batalha, De luta. A ponto de que, quando Davi quis, Construir o templo, Deus falou com ele assim, Não, você não vai construir. Que na tua mão tem derramamento de sangue. Então, Davi, Você não vai construir o templo, Embora no teu coração há esse desejo, Eu estou vendo o teu coração, Mas você não vai fazer isso. Então, a vida de Davi, Sempre foi permeada por esses grandes desafios. Na sua adolescência, Davi, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, A Bíblia vai dizer que ele matava urso, Que ele matava leão. Era um garoto, um jovem, um adolescente, Com tanta força, Para cuidar do alheio, Para cuidar daquilo que não era dele, Mas era do teu pai. E ele cuidava com tanto zelo, Com tanta excelência, Que ele encarou urso, E que ele encarou leão, Para arrancar as ovelhas, Da boca do leão e do urso. E depois de receber, Uma ordem de seu pai, Para ir no acampamento do exército de Israel, Ele vai encarar um gigante de gates, Chamado Golias. Um homem que possuía, Mais ou menos, Três metros de altura, E Davi possuía um metro e sessenta de altura. Um homem que pesava, Mais ou menos, Cento e oitenta quilos, Agora está desafiando um adolescente, De sessenta, setenta quilos. Alguns estudiosos vão dizer que, A lança, a couraça, O escudo, a espada e o capacete, De Golias, Pesavam cento e quarenta quilos. Era o armamento de Golias, Que pesava quase o dobro do peso de Davi. E a Bíblia vai dizer, Que Davi derrotou esse gigante. Davi foi um homem que venceu, Muitas batalhas. Era uma tentativa insana, De qualquer outra nação, Tentar lutar contra Israel, Porque Israel já era uma grande nação, E tinha um rei. E o nome desse rei, Se chamava Davi. Naqueles dias, Era um alto risco, Brigar contra Israel, Porque Israel tinha um rei, Que era o homem segundo o coração de Deus. Quando você olha para a bandeira de Israel, Existe uma estrela, E aquela estrela, Que era a bandeira de Israel, É a estrela de Davi. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vem da genealogia, Ele vem da raiz de Davi. Davi hoje, É considerado o maior rei, Que houve na história de Israel. E nesse texto aqui, Que nós acabamos de ler, Vai nos mostrar uma outra realidade. Vai falar de um homem, Que cansou. Vai falar de um homem, De um guerreiro, Que está cansado. E a pergunta que eu me fiz, Durante essa semana, Foi que, O que eu estou fazendo hoje? E o que nós fazemos? Ou o que a gente faz? Que cansa a gente? Sabe aquilo que acontece, De uma forma, Na nossa vida? Que vai cansando a gente? Que vai exaurindo as nossas forças? Que vai desgastando, Que a gente vai perdendo, As energias? O que faz a nossa vida cansar? O que faz a nossa vida, Falar assim, Cara, eu estou exaurido. Eu estou cansado. Parece que as minhas forças, Foram embora. Eu estou esgotado. O que faz você cansar? O que faz você chegar, No teu limite de exaustão? O que faz você chegar, No teu limite mental? O que faz você chegar, No teu limite físico? O que faz você chegar, No teu limite emocional? Porque a vida nos cansa. Algumas coisas acontecem, Na nossa vida, Que vem para nos cansar, Que vem para nos desgastar. E se nós não vigiarmos nisso, Acaba sobrando, Sabe para quem? Acaba sobrando para Jesus. Por quê? Porque você cansa, E você fala o seguinte, Não quero mais saber de Jesus. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de servir. Esse negócio dá muito trabalho. Eu estou cansado. Não. Chega. Para o mundo que eu quero descer. Cansei. Não quero mais. Existem fases da nossa vida, Que a gente está assim. A gente está tão exausto, A gente está tão cansado, Que nós nem pensamos, Naquilo que nós estamos falando. Que nós não estamos nem pensando, Nas atitudes que nós estamos tomando. Mas lendo esse texto, Essa semana eu aprendi, Algumas coisas com Davi, Que Davi vivenciou, Que fez Davi cansar. Que fez Davi chegar nesse limite. Que fez Davi chegar, Numa situação muito difícil para ele. Eu queria compartilhar com você aqui, O que que fez Davi se cansar. E que pode ser que, Isso que aconteceu com Davi, Aconteça comigo e com você, E está te cansando. Está te levando ao esgotamento. Está te levando ao desgaste. Está drenando a tua energia. Está sugando, A tua força. E quem sabe você chegou aqui, Você está numa reserva. O teu esgotamento está muito grande. Eu queria compartilhar com vocês, Aqui nessa noite, O que faz a nossa vida cansar. A primeira coisa, irmão, Que faz a nossa vida cansar, É lutar as mesmas lutas. Fala com a pessoa que está ao teu lado. Lutar as mesmas lutas. O versículo 15 começou como, irmão? Lembra? Repita comigo, de novo. Mais uma vez, irmão. De novo. De novo. O texto começa falando o quê? De novo. Novamente. Mais uma vez. Meu Deus. De novo. Está acontecendo de novo. Não acredito. Está acontecendo de novo. Irmão, olha aqui para mim. É impressionante, Como algumas situações da nossa vida, Se repetem mesmo, Sem a gente querer. Elas vão se repetindo. Elas vão acontecendo, E você não quer. E aquilo acontece. E você fala, de novo. Esse problema, de novo. Esse assunto, de novo. Esse papo, de novo. Esse problema, de novo. Sabe, querido? Algumas lutas, Alguns problemas, Algumas circunstâncias, Vêm, E você fala, De novo. As mesmas lutas acontecendo sempre, Constantemente. Davi estava lutando as mesmas lutas. Davi estava lutando as mesmas guerras. Desde que Davi foi conhecido por matar Golias, Golias era um filisteu. Davi estava encarando gigantes filisteus. E agora ele está encarando gigantes filisteus. A guerra de Davi era com a mesma pessoa. Era com os mesmos inimigos. Eram as mesmas batalhas. Eram as mesmas guerras. Era tudo a mesma coisa. E chegou uma hora que Davi cansou. Por quê? Porque de lutar as mesmas lutas. Lutando as mesmas coisas. Era algo que Davi não aguentava mais. Ele se cansou. Davi cansou de lutar as mesmas lutas. Quem sabe, querido, eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que, como Davi, eram guerreiras que sempre foram pau para toda obra, coluna na sua casa. Para você não tinha tempo ruim. Para você era o primeiro que se levantava para fazer alguma coisa. Sempre superou todas as dificuldades. Sempre passou por cima dos problemas. Mas, numa determinada hora, você cansou. Você perdeu as forças. Você não tem mais força para lutar. Você está aqui cansado. Você está aqui exausto, estressado. Você está aqui sem paciência. Por quê, pastor? É o seu marido que não se converte. É o seu filho que não abandona o vício. É a sua filha que sai sexta-feira e só volta no sábado à noite. É aquele teu filho que você investe todo o teu dinheiro. Você compra todo o material. A lista do material está completa. Você não deixou faltar nada para o teu filho. Você deixou de viajar. Você deixou de pagar a conta. Você investe na escola do teu filho. Você compra todo o material. Aí, quando chega o primeiro trimestre, o abençoado repetiu em quatro matérias. Aí, você olha para ele e fala assim, de novo. Mais um ano que eu deixo de viajar. Mais um ano que eu deixo de comprar. Mais um ano que eu deixo de trocar o meu sofá. Mais um ano que eu deixo de trocar a televisão. Para você pagar o teu escolha e você faz isso. De novo. Irmão, isso desgasta qualquer um. É o mesmo problema. É a mesma situação. De novo. De novo. De novo. De novo. É a tua esposa que não se converte. É o teu marido que fala que vem na igreja e não vem. Está igual o Léo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Um dia ele vai vir. São os mesmos problemas financeiros. São os mesmos problemas do teu casamento. Você está casado há 15 anos. E você tem o mesmo problema do primeiro ano. Você está casado há 30 anos. E você tem o mesmo problema do teu primeiro 10 anos. É a mesma coisa. Não muda. Você cansa, irmão. Por quê? Porque é de novo. As coisas que estão acontecendo repetindo. são os mesmos problemas onde você mora. É o mesmo problema com o mesmo vizinho. É o mesmo problema dentro do quintal. Porque em São Gonçalo todo mundo mora no mesmo quintal. Aí você acorda de manhã. Bom dia, tua mãe. Bom dia, nada. Tira essa cueca do meu varal. Se varal é meu, vai fazer um varal para você. Aí você fala com teu pai. Pai, bom dia. Bom dia, como? Consegui dormir? Seus filhos pulando aí em cima. E agora o barulhado aqui embaixo. Ninguém consegue dormir. Bom dia para você. Para mim não está bom dia, não. Não é o mesmo problema. Já falei para você. Quando você vai fazer uma entrada independente para você não passar pela minha varanda, garoto? Está casado há dez anos. Há dez anos que eu falo com você. Faz uma entrada independente aqui. E você não faz. Já falei. Bota um relógio para você. Eu pago a conta. Você fala que vai me dar o dinheiro. Não me dá o dinheiro. Aí eu pago a conta e tomo o toco teu. Irmão, repita comigo. De novo. O mesmo problema. Repita comigo, irmão. O mesmo problema. De novo. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Repetidamente. Davi cansou de lutar as mesmas lutas, irmão. Davi cansou de lutar as mesmas lutas. Agora entenda uma coisa. Para Davi lutar contra os filhos teus já era normal. O que Davi não entendeu é que isso se tornou um ciclo. Algo constante na tua vida. Algo repetido na sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite, esse culto, e você está falando com Deus. Deus, eu estou cansado. Talvez você chegou aqui nessa noite e está falando. Deus, eu não aguento mais. Deus entra ano e sai ano e são sempre os mesmos problemas com as mesmas pessoas. Nos mesmos lugares e as mesmas lutas. Ei, querido. Tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Alguns ciclos precisam ser quebrados. Alguns ciclos precisam ser interrompidos. E essa é a noite de você começar a calocar. Diante de Deus. Deus, essa noite eu vim aqui para interromper esse ciclo. Essa noite eu vim aqui para quebrar esse ciclo. Eu não estou me aguentando mais dessa luta. Eu não estou me aguentando mais. Eu não quero mais guerrear essa guerra. Eu não quero mais lutar a mesma luta, irmão. Levanta a mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Deus está quebrando ciclos aqui hoje. Deus está quebrando. Deus está interrompendo ciclos aqui hoje. Ciclos viciosos que você não percebe. Que já faz parte do teu casamento. Do teu relacionamento conjugal. Você briga no automático. Você faz no automático. Mas isso está desgastando você. Está desgastando a tua casa. Está desgastando a tua vida. Deus manda te dizer. Hoje eu estou te levando para uma nova fase. Eu estou transicionando você para um novo lugar. Para um novo ambiente. Para um novo nível. Para uma nova fase. E lá nessa fase não vai dar para você ficar lutando. Estas mesmas lutas. Virão outras. Mas serão lutas novas. Novos desafios. Mas essa luta Deus está quebrando hoje. Deus está interrompendo hoje. Esse ciclo vai acabar hoje meu irmão. Em nome de Jesus. Esse ciclo vai acabar. Você tem que sair daqui hoje falando assim. Chega. Esse ciclo vai acabar. Eu me recuso a brigar por isso aqui. Eu me recuso a me desgastar por isso aqui. Eu não vou me desgastar mais com isso aqui. Isso para mim acabou. Isso para mim chega. Davi cansou. Sabe por quê? Lutando as mesmas lutas. Segunda coisa. Que fez Davi cansar. Decepção. Fala comigo. Decepção. Oh coisa que cansa a gente. Decepção. Quando você olha para a história de Davi. Davi foi um cara que se decepcionou. Primeiro que a pessoa que ele se decepciona. Com o líder dele. Com o rei Saúl. Saúl está com inveja. Saúl está vendo a mão de Deus sobre ele. Saúl está vendo que ele mata milhares. E Davi está matando seus dez milhares. Saúl agora está com inveja. Porque sabe que ele vai ser o próximo rei de Israel. E Saúl agora começa a persegui-lo. E durante anos. Davi está fugindo do homem que ele admirava. Davi está fugindo do homem que era um referencial de rei para ele. Davi está fugindo de um homem que tocava a harpa. E quando ele adorava. Os demônios daquele homem saiam. Davi está com essa decepção. E entenda uma coisa. Decepção não é pessoas que nós não conhecemos não. Decepção é quem nós conhecemos. Quem nós admiramos. Quem nós comungamos. Quem nós andamos. Quem nós nos relacionamos. Decepção são as pessoas que andam com você. São as pessoas que você tem sentimento por elas. Davi amava Saúl. Depois Davi se decepcionou de novo. Com quem? Com a sua mulher. Mikau. Davi recupera a arca do Senhor. Agora ele está chegando com a arca em Jerusalém. Ele quer reinar. Mas ele quer reinar com a presença. E a arca simboliza a presença. Ele está chegando com a arca em Jerusalém. Ele está adorando. Ele está dançando. Ele está ali na presença de Deus. Livre. Adorando. Aí Mikau fala assim. Olha lá. Quer aparecer. Está se mostrando para a mulherada aí. Olha lá. Olha o rei. Olha esse rei aí. Querendo aparecer. Mostrando o teu peito para essas mulheres. Davi olhou para ela e falou assim. Você não sabe o que eu estava fazendo. Eu estava adorando. Ao rei dos reis. Ao senhor dos senhores. Davi se decepcionou com seu filho, Absalão. Seu filho querendo matá-lo para roubar o trono. Uma rebelião. Absalão se tornou um homem rebelde. E por ele se tornar um homem rebelde. Davi se decepcionou. Decepção cansa, irmão. Sabe por quê? Decepção cansa. Porque tem pessoas que falam assim para você. Por favor, me dá mais uma chance. É a última vez. Eu não faço mais isso. Aí você dá uma chance. Aí o que acontece? De novo. Decepção. Decepção drena as nossas energias. Decepção tira as nossas forças. Decepção tira a nossa credibilidade com as pessoas. Nós não queremos acreditar mais em ninguém. Nós não queremos abrir o nosso coração para ninguém. Nós não queremos mais permitir que algumas pessoas entrem na nossa vida. Por quê? Porque nós nos decepcionamos com outras. Isso cansa a gente. Isso vai desgastando a gente. E se você não vigiar, você se torna uma pessoa rancorosa. Você se torna uma pessoa com o coração duro. Amarga de alma. Por quê? Porque você se decepcionou com as pessoas. Uma outra coisa que faz a vida cansar, quando eu olho para essa história de Davi. Acúmulo de problemas. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Acúmulo de problemas. A Bíblia vai dizer que Davi, ele insistiu em lutar uma luta que não dava mais. A Bíblia vai dizer assim. Esbibenob, ele era filho de um gigante. A sua lança de 300 ciclos de cobre equivalia a 3,4 kg. A de Golias pesava 8 kg. Davi encarou gigantes maiores. Mas quando ele foi encarar um menor, ele quase pereceu. O que é isso? Por que eu encarava problemas maiores? Suportava. Eu encarava problemas maiores? Prevalecia. Agora um problema menor? Eu não estou aguentando. Um problema menor? Eu não estou aguentando. Sabe o que Deus falou comigo? Se você continuar no mesmo problema, o inimigo vai continuar com as mesmas armas te afetando. Vou repetir. Se você continuar com os mesmos problemas, o inimigo vai continuar com as mesmas armas te afetando. Vou te dar um exemplo para você entender. Quem lembra da seleção de vôlei de Bernardinho quando ele era o técnico? Medalha de ouro. Medalha de ouro. Campeonato mundial. Ninguém ganhava do Brasil. O que aconteceu alguns anos atrás? Os adversários. Vamos estudar. Eles estão ganhando sempre. É sempre. É algo contínuo. Começaram a estudar. Quando começaram a estudar, começaram a ver. Opa! Tem uma vulnerabilidade aqui. Opa! Tem uma fraqueza aqui. Opa! Tem algo aqui que dá para a gente pegar. De tanto que eles estudaram. De lá para cá, o Brasil não ganhou mais nada. Por quê? Porque o adversário começou a estudar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Davi estava lutando as mesmas guerras. Aí como é que Esbibenob vem? Esbibenob vem diferente. A Bíblia diz. E ele vem com uma couraça nova. Ele vem de uma forma diferente. Por quê? Porque da mesma forma que os teus amigos te conhecem, o teu inimigo te conhece também. Eu sei como é que é, Davi vai vir para cá. Davi não é da infantaria. Davi era de arremesso. Eu tenho que chegar próximo dele. Porque se eu me aproximar dele, eu tenho vantagem. O inimigo começou a enxergar em Davi vulnerabilidades. E por quê que ele conseguiu enxergar? Porque Davi começou a acumular problema. E lutar as mesmas guerras. Querido, quando você luta as mesmas guerras, o inimigo já sabe como te acertar. Quem está entendendo isso? Por favor, diga amém. Amém. Denilson. Pá, 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 pá. Pum para a esquerda. Pá, 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 pá. Pum para a esquerda. Pá, 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 pá. Pum para a esquerda. Já sei que ele vai quebrar para lá. De tanto que ele fazia, as pessoas já sabiam. Ele vai debrar para cá. Garrincha. Pou, pou, pou para cá. Pou, pou, pou para lá. Esse não pegava. Ninguém pegava. Esse ninguém pegava. Mas de tanto estudarem, as pessoas começaram a perceber. Assim é o inimigo. Quando você luta a mesma coisa. Está desgastando na mesma coisa. O inimigo. Pô, já sei. Vai acontecer isso. Ele vai falar isso. Ela vai retrucar isso aqui. Pronto. Nem precisa mais de mim. Tem luta que o diabo fala assim. Não está precisando nem mais de mim. O negócio entrou tanto no automático. Que o diabo fala assim. Não vou nem entrar. Eu já sei como é que acaba isso. A tua luta está tão repetida. Davi acumulou problema. Davi começou a acumular as coisas. Sabe, querido. O acúmulo de pequenas coisas que vão somatizando. Vão contabilizando. E acabam te cansando. São problemas pequenos que não são resolvidos. E acabam virando uma bomba relógio. Lutar as mesmas lutas. Ciclos que não se quebram. Decepções. Atrás de decepções. Acúmulo de problemas. Isso tudo cansa. E muitos acabam jogando a toalha no ringue da vida. Chega. Para o mundo que eu quero descer. Não quero mais lutar. Vou largar o casamento. Vou deixar o filho para lá. Vou abandonar a igreja. Vou abandonar a célula. Vou abandonar o ministério. Vou abandonar. Chega. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é. A gente consegue vencer esse cansaço? A gente consegue dar a volta por cima? Davi deu a volta por cima? O que aconteceu com Davi? Para Davi vencer esse cansaço? O que Davi fez para falar assim. Olha. Eu não quero lutar as mesmas lutas. Eu não quero me decepcionar mais do jeito que eu me decepcionei. Eu não quero ficar acumulando problema. Eu não quero ser presa fácil para o meu inimigo. Porque ele já estudou todas as minhas estratégias. Ele sabe como eu ando. Ele sabe quais são os meus desgates. Ele sabe quais são as minhas fraquezas. A pergunta que eu te faço é. Tem como vencer o cansaço? A boa notícia que eu quero trazer para você nessa noite é. Tem como vencer o cansaço? Ah, você não entendeu, irmão. Vou repetir. A pergunta que eu faço para você e eu estou respondendo é. Tem como você vencer essa situação de cansaço, de fadiga que você está vivendo? Quantos querem saber aqui como você vence esse cansaço? O que fazer, pastor? Para vencer isso. Pastor, parece que essa palavra é para mim. Você está falando comigo. Agora é legal. O que eu faço? Me ajuda. Me dá uma direção de Deus do céu. E a direção que eu estou trazendo para você é do céu hoje, irmão. A primeira coisa que eu quero que você aprenda para você vencer esse cansaço. Mantenha a lâmpada acesa. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Mantenha a tua lâmpada acesa. Olha o versículo de número 17, irmão. Olha o versículo 17. Nunca mais. Eu gosto disso aqui, irmão. O versículo 15 acontece. Começa como? O versículo 15. De novo. Vou repetir. O versículo 15 começa como? Versículo 17. Nunca mais. Vou repetir. O versículo 15. Versículo 17. Nunca mais. E a Bizarre liberou uma palavra para Davi. Uma palavra profética. Nunca mais. Essa guerra você não vai lutar mais. Nunca mais, Davi. Você vai guerrear isso. Sabe por quê? Para que a lâmpada de Israel não se apague. O que a Bizarre está falando para Davi? Davi. Você é meu referencial, Davi. Eu aprendi a matar gigantes com você. Eu aprendi a treinar com você. Eu aprendi a lutar com você, Davi. Você é uma referência para mim. Eu não posso perder minha referência, Davi. Sabe por quê? Porque eu cresci aprendendo e querendo ser aquilo que você era. Você é referência para mim, Davi. Você é uma referência para a minha casa, Davi. Você é uma referência para uma nação, Davi. Você é uma referência para um exército, Davi. Porque nunca mais você vai guerrear essa guerra. Para que a lâmpada de Israel não se apague. Sabe o que Deus falou comigo, irmão? A minha lâmpada não pode se apagar. Eu tenho um pai que ainda não se converteu. Eu tenho irmãos que ainda não se converteram. Eu tenho tios que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Sabe o que Deus falou comigo? Você é essa lâmpada. Que eles vão olhar e vão falar assim. Eu quero uma vida igual a dele. Eu quero viver o que ele está vivendo. Irmão, isso me faz vencer o cansaço. Isso me faz superar lutas. Isso me faz desgastar menos por coisas que não valem a pena. Sabe por quê? Porque eu sou referência para alguém. Querido, você é referência na tua casa. Você é referência no teu trabalho. Você é referência na tua escola. Você é referência na tua rua. O que é isso, pastor? A tua lâmpada não pode apagar. A tua lâmpada não pode apagar. Mas a boa notícia é que tem óleo para a tua lamparina aqui hoje. Tem azeite para a tua lamparina aqui hoje. Deus vai te encher. Você vai sair daqui aceso. Você vai sair daqui com a tua lâmpada acesa e vai dizer. Senhor, eu preciso guerrear. Eu preciso guerrear outras guerras. Por quê? Porque eu sou referencial na minha casa. Eu preciso ganhar minha família para o Senhor. Por favor, Senhor, mantenha a lâmpada acesa. Você quer motivo maior para você vencer o cansaço? De que você lutar pela tua família? Essa é uma guerra boa para você lutar. Essa é uma luta boa para você guerrear. Eu vou ficar de pé porque eu quero ganhar o meu pai para Jesus. Eu vou ficar de pé porque eu quero ganhar os meus irmãos para Jesus. Eu vou ficar de pé porque tem tia minha que tem mais de 70 anos que ainda não encontrou a vida para Jesus. Isso me faz vencer qualquer cansaço, qualquer desgaste, qualquer picuinha, para que a minha lâmpada continue acesa. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, vai contar a parábola das dracmas perdidas. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher perdeu uma dracma. A Bíblia não diz como ela perdeu. A Bíblia só diz que ela perdeu. E a Bíblia vai falar o que ela fez quando perdeu. Sabe o que ela fez quando perdeu? Ela acendeu uma candeia. Ela acendeu uma luz. E quando ela acendeu a luz, ela achou que havia perdido. Agora o que me chama a atenção é porque se ela acendeu a candeia, é porque a candeia estava apagada. E quando a luz está apagada, os valores se perdem. Quando a luz, e ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu fora. Ela não perdeu no vizinho. Ela não perdeu no shopping. Ela não perdeu na rua. Ela perdeu dentro de casa. Vai doer, mas é bezetacil. É para te curar. Tem muita lâmpada apagada dentro de casa. E tem valores que estão perdidos. Manter a tua lâmparina acesa, hoje você vai falar assim, senhor. Acende a candeia. Eu quero luz sobre a minha casa. Porque é onde há luz, você vai ter uma visão melhor. E tendo uma visão melhor, você vai achar com mais facilidade os valores que foram perdidos. Levanta a mão que eu vou profetizar, irmão. Hoje o senhor está acendendo a candeia. Os valores que você perdeu dentro da tua casa serão restituídos. Serão restaurados. Você vai achar esses valores de novo. O valor de orar com a tua família. O valor de ler a Bíblia para o teu filho. O valor de você fazer o culto em casa. Esses valores serão restituídos. Esses valores serão restaurados. Por quê? Porque hoje você vai sair daqui dizendo, eu vou manter a minha lâmpada acesa. Na minha casa, a lâmpada vai continuar acesa. Quem recebe essa palavra, faz barulho. Faz alguma coisa aí, meu irmão. Aleluia. 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 Segunda coisa. O que eu faço, pastor? Para vencer esse cansaço. O que eu faço para vencer esse problema? Olha aqui para mim. Escolha as suas batalhas. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Escolha as suas batalhas. No capítulo 21, a partir do versículo 15, foram quatro pelejas contra o mesmo inimigo, contra os filisteus, Vinícius. Versículo 15 e 17, Abisai vence esses gigantes. No versículo 18, Sibessai vence o outro gigante. No versículo 19, Eunatã, o Analã, vence o outro. E no versículo 21, Jonatãs vence o outro gigante. O que aconteceu aqui? Depois que a chama permaneceu acesa, o que ele falou? Eu vou lutar, mas eu vou lutar outras lutas. Essas lutas, eu não luto mais. Vocês vão lutar a partir de agora. Davi disse o seguinte, Olha, eu já lutei a primeira. Aconteceu o que aconteceu. A partir de agora, Abisai, você vai lutar. Elanã, você vai lutar. Sibessai, você vai lutar. Jonatãs, você vai lutar. Essas batalhas agora, não são mais minhas. Deus vai me levar para um outro nível. Para uma nova fase. Eu não vou lutar as mesmas lutas. E aí, irmão, eu estava meditando nisso aqui. E Deus falou claramente comigo. Pega isso aqui e me escuta, irmão. Tem batalhas que não são suas. E você está guerreando. E isso está drenando as suas forças. Você entrou em guerra, que não era para você guerrear. E o que acontece, pastor? Te chamam para as suas guerras. E você acaba lutando sozinho. Davi disse, eu não vou, vão vocês. Ei, querido, existem guerras que não te cabem mais. Existem lugares de conflito que não te cabem mais. Existem campos de batalha que não te cabem mais. E Deus falou comigo, essa semana, assim, né? Nesse texto. Luciano, sabe o que acontece? Isso já aconteceu comigo, eu vou falar para você. Você muitas vezes entra numa guerra por causa de uma pessoa. A guerra não é tua, a guerra é da outra pessoa. Aí você entra com ela, porque você é amigo, porque você é parceiro, porque você é fechamento. Aí você entra. Aí quando você entra na guerra pela pessoa, a pessoa sai e você fica. A guerra era dele. Fui ajudar. Agora ele sai, o pepino fica na minha mão. Achei alguém aí, irmão? Vou te dar um exemplo para você entender. Aquele teu amigo que só te procura para te pedir dinheiro emprestado. Aí ele te procura de novo. De novo. E fala com você assim, por favor. É a última. Irmão, quando eu falo a última vez, se treme, se arrepia. Isso é um padrão. É a última. Eu não te peço mais. É a última vez. Aí você, bonzinho, fala assim, cara, estou com 500 reais aqui, é para pagar a minha conta de luz. A minha luz é 498,99. Eu vou te dar o dinheiro da minha conta. Você tem que me pagar, você tem que me dar esse dinheiro antes. Eu preciso pagar a conta. Tenha a minha palavra. Aí você dá o dinheiro. Você vai trabalhar, você vai tocar a tua vida. Aí depois você está trabalhando, telefone e toca. É a sua esposa. Amor, deu um problema aqui em casa? Faltou luz. Aí você, ué, dá uma olhada, vê se o vizinho está com luz. Ué, todo mundo com luz. O da direita e o da esquerda. Só aqui em casa que está sem luz. Aí a sua esposa só toma banho quente e ela está atrasada para fazer o cabelo, a unha e a depilação. E se ela perder, ela perde o horário, só vai remarcar para outra semana. E ela tem um casamento no outro dia. Irmão, isso é a terceira guerra mundial. Eu estou vendo aquela Hiroshima assim. E pior, você não falou para a sua mulher que você emprestou o dinheiro da luz. Acabou, irmão. Aqui jaz um homem. Aqui jaz um homem. Foi, serviu. Um homem muito bom. Pai, marido. Bondoso. Mas começou a guerrear a guerra dos outros. Começou a entrar em batalhas que não era dele. E por ele entrar em batalhas que não era dele, aqui jaz um corpo. E a mulher? A mulher fugiu. Você está rindo? Mas isso é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. Você está entrando em guerra que não é tua. Deus está falando com você hoje. Quer vencer o cansaço? Escolha as suas guerras. Escolha as suas batalhas. Irmão, eu não estou falando que você tem que parar de lutar. Eu não estou falando que você tem que parar de guerrear. Eu estou falando para você escolher a guerra que você quer guerrear. Eu estou falando para você escolher a batalha que você quer lutar. Porque existem batalhas que não valem a pena. Mas existem batalhas que valem a pena. Quando você olha para o livro de Juízes, Gideão, ele está malhando aquele pouco de trigo no lagar. E ele falou assim, esse trigo eu não entrego. Os midianitas não vão levar. O pouco que eu consegui colher é para a minha família e eles não vão tomar. Essa guerra, eu gosto de guerrear. o inimigo não vai levar aquilo que eu plantei. O inimigo não vai levar aquilo que eu semei. Ei, querido, tem guerra que você tem que entrar e você tem que batalhar. Agora, tem guerra que você não cabe mais. Estava lembrando de 12 anos atrás. Eu entrei numa guerra que não era minha. Era uma guerra de uma outra pessoa. Eu entrei na guerra. Achei que estava ajudando. Achei que estava cooperando. Entrei numa guerra que não era minha. Fui fuzilado. Meu irmão, só tomei na cabeça. Mas, irmão, eu tomei, eu apanhei de tudo quanto é lado. Sabe por quê? Porque entrei numa guerra que não era minha guerra. E naquele dia eu aprendi. Falei, eu vou escolher as minhas batalhas a partir de agora. Agora eu vou escolher o que eu vou lutar. Eu quero lutar pelo meu casamento, irmão. Eu quero lutar pela minha esposa. Eu quero lutar pela minha filha. Eu quero lutar pela conversão dos meus familiares. Eu quero lutar por uma igreja avivada. Eu quero lutar por uma igreja que ia ganhar vidas e que ia cuidar bem delas. Eu quero lutar por pessoas que amam e são apaixonadas por gente. Essa luta eu quero entrar. Agora, qual é a batalha que você está lutando? Qual é a batalha que você está lutando? está entrando em batalha com quem vai te dar as costas na primeira adversidade? Dá um sorriso para essa pessoa para ela falar assim que bom que você está aqui. Para o clima ficar mais leve. Eu senti que pesou um pouco o clima aqui agora. último lugar para a gente terminar. Estão discipulados, estão discipulados. Alguns. Mas vou repetir, vou dar uma chance. Em último lugar para a gente terminar. Como a gente vence o cansaço? Tem amigo de fé? Fala com a pessoa que está lutando. Você tem amigos de fé? Estou falando de amigo, irmão. Estou falando de amigo que entra com você aonde ninguém entra. Davi tinha amigos e esses amigos guerrearam as suas batalhas e guerrearam as suas guerras. A pergunta que eu te faço, você tem amigo de fé ou você é amigo de fé de alguém? Amigo que você pode abrir o seu coração? Amigo que você pode confiar a caixa preta da tua vida? Eu tenho um amigo que eu abro a caixa preta da minha vida para ele. Eu abro, eu preciso confiar em alguém, eu preciso falar para alguém. Amigo que você pode abrir o seu coração? Amigo que você pede oração? Eu vejo esses homens Abissai, Sibessai, Elanã e Jônatas, amigos de Davi. Amigos. Ei querido, deixa eu falar uma coisa para você, amigo não é aquele que almoça com você todo dia. Amigo não é aquele que está na balada com você. Amigo não é aquele que toma uma cerveja com você. Amigo não é aquele que só te procura no dia de jogo que tem churrasco e tem bebida. Amigo, é como Abissai que viu que Davi ia ser morto, ele literalmente entra na frente e fala assim, Ei queridão, você quer pegar ele? Você vai me pegar. Você quer matar ele? Você vai ter que me matar. Eu quero amigos como Abissai. Quem quer amigos aqui como Abissai? Amigos que dão a vida por você, que choram as tuas lutas, que se entristece quando você está triste, que fica amargurado quando você está amargurado, que sofre quando você sofre, que se compadece quando você está passando por problema. É esse amigo que eu estou falando. É um amigo que vai na tua casa, seja qualquer hora. Aquele amigo que você sabe que pode contar. Quem não quer um amigo assim, eu quero. Eu aprendo aqui que Davi criou uma cultura, irmão. uma cultura de matar gigantes. E seus amigos aprenderam com ele a matar gigantes. Você entende a sua importância? Levanta as suas mãos que eu vou profetizar. Deus vai olhar para você. Deus vai te apresentar pessoas que vão te olhar como referência. Deus vai levantar pessoas que elas serão suas amigas por tudo aquilo que você construiu em Deus e pela unção que você carrega e pela presença que você carrega. Elas não vão se aproximar de você pelo que você tem. Elas vão se aproximar de você pelo que você é. Elas não vão se aproximar de você por causa de dinheiro. Mas elas vão se aproximar de você pela unção e pela presença que você carrega. E elas vão dizer eu estou me aproximando de você porque eu quero viver o que você está vivendo. Eu quero sentir essa paz que você sente. Eu quero passar pelos meus problemas e ser igual a você. ter resiliência ter equilíbrio emocional e você vai falar assim isso não vem de mim isso vem do Espírito Santo que habita em mim. Deus vai levantar pessoas para se aproximar de você e você vai ensiná-los a matar gigantes. Você não vai entrar na guerra dele mas você vai ensinar a ele como se faz. Eu já matei gigantes chegou a tua hora de matar gigantes chegou a tua hora de romper chegou a tua hora de guerrear você vai ser esse amigo agora para cada amigo que Deus levantou para Davi eu vejo aqui irmão um ato profético de Deus para Davi olha como é que Deus ele é ele vê as coisas nos mínimos detalhes a Bíblia é maravilhosa eu lembro dessa semana esse texto no versículo 17 Abizai mata e esbibenob Abizai Abizai Abdiaba de pai Abishai existência Abizai significa o pai existe levanta a mão que eu vou profetizar irmão tem pessoas que vão olhar para você e vão falar assim eu sei que Deus existe porque eu vejo Deus na tua vida eu sei que Deus existe porque eu vejo Deus na tua vida eu vejo Deus em você e por eu ver Deus em você eu quero ser o teu amigo de fé eu quero essa mesma fé mas no versículo 18 vai falar que si Bessai venceu outros gigantes si Bessai significa o Senhor sustenta era como se Deus falasse com Davi Davi no teu momento de pior circunstância eu vou sustentar você eu vou mandar o sustento eu vou mandar a provisão fica tranquilo o Senhor vai te sustentar no meio dessa guerra no versículo 19 Elanã Elanã significa Deus mostrou o favor é como se Deus dissesse assim olha ela não vai matar esses gigantes porque o meu favor está sobre a tua vida Davi ei querido quem quer o favor de Deus aí eu preciso do favor de Deus e quem sabe esse favor vai vir através de um amigo ou quem sabe você vai ser esse amigo que vai liberar o favor de Deus sobre a vida das pessoas e o último no versículo 21 vai falar que Jônatas ele venceu o pior gigante depois você lê o versículo 20 do capítulo 21 de 2 Samuel vai dizer que o gigante que Jônatas enfrentou tinha 24 dedos eram 6 dedos no pé eram 6 dedos no outro pé eram 6 dedos na mão e 6 dedos na outra mão você imagina o tamanho desse homem Jônatas falou assim Davi eu sou seu amigo eu vou encarar esses gigantes sabe o que Jônatas significa em hebraico amigo inabalável o que é amigo inabalável pastor é aquele amigo que em nenhuma circunstância vai abalar o teu relacionamento com ele ele vai entender a tua tristeza ele vai entender a tua fraqueza ele vai entender os teus defeitos é uma amizade inabalável Jônatas representa isso um amigo inabalável Davi se você está velho se você está cansado eu não sei o que está acontecendo eu vou resolver esse problema para você ô querido que você ficasse de pé nessa hora em nome de Jesus